O ônibus do trabalho e emprego do Cine Alagoas vai estar nesta sexta-feira, dia 16 de dezembro, na unidade Seste Senat, que fica no bairro da Serraria, aqui em Maceió. De oito da manhã até as duas da tarde, a equipe vai oferecer serviços de cadastro de currículos, encaminhamento para vagas de emprego, agendamento para solicitação de seguro desemprego, além de orientações para emissão de carteira de trabalho digital e sobre qualificação profissional. Além do ônibus do Cine, a ação vai oferecer também uma série de serviços gratuitos de saúde. Vale destacar que, segundo uma pesquisa divulgada em novembro pelo Caged, Alagoas registrou o maior crescimento proporcional do país na geração de emprego. No mês de outubro, o Estado abriu mais de 4.330 postos formais de trabalho. O setor de serviços foi o que mais contratou, seguido pela indústria, comércio, construção e agropecuária.